Olá a todos! A nova produção de Rosenberg e Cariri chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 6 de julho. Os Pobres Diabos investem sobre o sertão do Ceará e traz todo o universo e toda a resistência de uma família cincense. Para conversar sobre o filme, temos a honra aqui de receber Chico Dias. E aí, Chico? Alô! Alegria de estar aqui com você, com vocês aqui desse belo jornal. Que vai conversar com a gente sobre Os Pobres Diabos e esse retorno ao cinema, a compartilhar, a trabalhar com o Rosenberg e Cariri novamente. Vamos lá! E Os Pobres Diabos? Rapaz, somos todos nós, né? Digamos assim, de certa forma somos todos nós. É uma comédia circense, um corte social e da qual eu me orgulho demais de ter trabalhado. Eu acho que, mais uma vez, o Rosenberg e Cariri me ofereceram um personagem lindo, um filme lindo, um filme poético, bem-humorado, lírico. E poder trabalhar, fazer cinema aqui no Ceará, para mim, é um motivo de extrema alegria. Me sinto bem privilegiado mesmo. É um filme muito raro, muito oportuno. Eu acho que ele está cada vez mais atual. No sentido que é um filme que traz, através da linguagem circense, através do circo, esse microcosmo, onde o entretenimento, essa relação entre artista e plateia se dá de forma tão pura, tão interessante, tão intensa. E o Rosenberg usa isso para contar a história dessa trupezinha com seu cotidiano, com as agruras do cotidiano numa família de circo. Mas também traz um cordel como espetáculo, que é a chegada de Lamparina no Inferno. Então nós temos duas leituras de entretenimento aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chico, tem muito da questão de família. O circo é uma família. Você nasce debaixo da onda, vive debaixo da onda e as filmagens tiveram esse clima. O Elenco é fantástico, né? Silva Buarque, Gelo Camilo, Everaldo, Zezita. Não, o Elenco é fantástico, distribuindo no mesmo... Aracati, 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 exato. Dentro desse cenário, como foi ter essa família toda dentro dessa produção, esses dias de filmagem? Você tocou numa coisa muito interessante, que é não só a questão do afeto em torno que a família traz, mas a forma, método de produção, o procedimento familiar. Porque o circo, ele é constituído através de famílias de circo, o que mantém os pequenos circos são as famílias. Eu vim com a minha família, Rosenberg com a família. Ou seja, houve várias óbitas familiares assim que imprimem no filme. Então isso imprime. Eu não posso dizer que é um filme família, porque o conceito às vezes é confundido. Mas é um filme família, no melhor sentido do conceito. Convivemos durante um mês e meio ali em Aracati, fazendo um cinema muito diferenciado, no sentido que teríamos que criar dia a dia as cenas que queríamos fazer. É um filme que tece considerações sobre o ser humano com muita poesia, com muito humor, com muita alegria. Nós temos as pernas de pau, nós temos o palhaço, o algodão doce, a mulher de barba, nós temos o anão, nós temos a música, nós temos o leão, nós temos a falta de plateia, nós temos o excesso de plateia, nós temos o porquê que a plateia não chega, porquê que a plateia vai. Então, é... E na verdade estamos discutindo o fazer cultural nesse nosso imenso Brasil, né? Então essa é a grande alegria de poder tocar nesse assunto, nesse universo, né? Chico, mais de 60 filmes na sua trajetória, 64, acho que, não sei se a conta precisa. E esse teu personagem, dos povos diabos, como é que tu encaixa ele dentro da tua trajetória? Ah, é muita alegria, é muita alegria, porque ele é um tipo popular, ele procura o humor popular, ele é mais pra comédia, ao longo do filme, deixando de ser, mas ele é tripartite, ou seja, dividido em três. Ele é o Lazarino, que é o Homem do Circo, ele é o Palhaço Pororoca, e ele é o Cão Lazarino dentro da peça de Cordel. Então eu tenho a possibilidade de fazer três personagens em um, isso me diverte muito. E foi a oportunidade de contracenar com a Silvia Buarque, contracenar com o Gero Camilo, com o Everaldo Pontes, com a Samia Bittencourt, que é ótima, com a Samara Garcia, atrizes aqui do Ceará, e Zezita Matos. Então, ó, eu sou muito feliz com esse filme, muito, muito, muito feliz. Agradecer, Chico, por conversar, essa ótima conversa, acho que conversamos hoje muito sobre, e conversar sobre cinema, sobre resistência, arte e resistência. É isso. É, acho que é uma das coisas que nos motivam. É isso, é isso. Fico com o convite a todos, né, não vamos perder, não vamos deixar de lado os pobres diabos. Não, nunca. Já que nós somos os próprios, então eu queria fazer aqui, alta, viva e pública voz, você que está aí em casa, venha ver os pobres diabos a partir do dia 6 de julho. Ele vai perdendo o foco porque eu vou me aproximando, mas eu vou dizer para você, venha, 6 de julho, os pobres diabos, os melhores cinemas aqui da capital e do interior também. Comigo, com Everaldo Pontes, com Gero Camilho, Silvia Buarques, Zezita Matos, um lindo filme brasileiro e mais, um lindo filme cearense.